Garbo, aqui você vai encontrar aquela moda masculina super transada. Todo ano a Garbo faz uma grande liquidação. Vai começar. A partir dessa semana você encontra tudo na loja com preço especial. Calça, camisa, terno, gravata, meia, cueca, tudo. Uma moda super transada e a Garbo vai fazer o seguinte. Vai começar a liquidação, só que continua a promoção quina. Olha só que ideia legal. Camisas a partir de R$ 12,00. Manga curta, manga longa, lisa, estampada, a partir de R$ 12,00 tem camisas na Garbo. Aí você leva R$ 5,00, pague apenas R$ 4,00. A promoção quina também está valendo na liquidação Garbo. Aproveite. E o estoque é muito grande, olha. Estoque de calças, vários modelos, você encontra aqui várias cores, caimento perfeito. Se precisar de ajuste, tem alfaiate nas 40 lojas Garbo. Calças, a partir de R$ 27,00. É só conferir. Aí você leva uma de cada cor, levando R$ 5,00, pague apenas R$ 4,00. Tem sempre novidade na Garbo. Blazer. Tem blazer em várias cores para você. Blazer, a partir de R$ 69,00. Aí você leva um, dois, três, quatro, cinco e pague apenas R$ 4,00. E o terno? Ah, você que trabalha com terno, olha só. Tem também a promoção quina interna e o preço liquidação. Ternos, a partir de R$ 99,00. Tem essa cor, tem esta cor, tem aquela cor. E olha só a sessão de ternos aqui da loja do Centenorte. Então corra. Garbo te esperando. São 40 lojas para você com a grande liquidação Garbo. Mais de 10 mil itens. Acima de R$ 200,00 em quatro vezes sem juros. Acima de R$ 200,00, quatro vezes. Agora, se você quer dividir mais, você vem, chega, negocia. A Garbo tem tudo para você. Forma de pagamento, aceita cartão e a loja inteira em três vezes sem juros. Ligue 291-9911. Garbo, pertinho você com preço nota mil.